Olha a cor do Guayamum, quem quiser pra mim, cada corda de dez eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um, cada corda de dez eu dou... Eu dou mais um, eu dou mais um... Eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um... Eu perdi a mocidade com os pés e o jujurama, eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama... Eu já ia descansar, não sujava mais os pés... Os bichinhos tão criados, já desfiz o meu desejo... Eu já ia descansar, mas continuo perdido... Eu já ia descansar, mas continuo perdido... Eu já ia descansar, mas continuo perdido... Eu já descansar, mas continuo perdido... Eu já ia descansar, mas continuo perdido... Eu já descansar, mas continuo perdido... Eu já descansar, mas continuo perdido... Eu já descansar, mas continuo perdido... Eu perdi a mocidade Com os testes de juízo Mas eu fiquei a nova feta Mas nós temos que eu falar Ele é a louvação do filho Ele é a louvação da mulher Eu já ia descansar Não sejava mais os pés Os bichinhos tão criados Sabe que desfiz o meu bebeiro Eu já ia descansar Mas continuo bem bem Garaguejo! 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 Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh.